Anote aí os pontos mortes da Reward Informática. Bom, primeiro que eles têm aqui equipamentos com garantia pra você. Tem marcas famosas também do mercado. Você escolhe a sua configuração no sistema diferente. Já escolhe nas bancadas, já pode até testar o micro. Com os profissionais especializados também, que vão te dar toda a orientação. Tem a pronta entrega, tem assistência técnica também, tá certo? Dois anos de garantia pra CPU e três anos de monitores LG. Muito bom! E você pode receber na sua casa sem nenhuma taxa. Grande São Paulo, é isso? Aproveite! Grande São Paulo ou capital? Então capital, então tá certo. Agora, anote aí que o preço nessa semana, gente, é em três vezes sem juros, tá? Esse equipamento entra na promoção da Reward. É um Pentium 2 300. Com 32 megas, HD de 3.2, piste multimídia, 32 velocidade, fax mode 56,600, monitor 15 polegadas, 4 megas de vídeo, teclado, mouse, Windows 95, 1.890 à vista. Ou três sem juros de 630, que é o mesmo valor, não tem acréscimo, viu, gente? Agora, ele no pacote. O pacote vem no quê? Ah, tá ali do outro lado. Mostra pra gente, Aguinaldo, por favor. O pacote acompanha impressora HP 692, mesa, estabilizador, pé de mouse e carrinho. Tudo isso por R$ 2,460. R$ 2,460 ou três parcelas de R$ 820,00 na promoção da Reward. Olha o que eles têm de variedade, impressoras, scanners, tem variedade também de softas, lançamentos. Você vem e já escolhe tudo pro seu escritório ou então pra sua casa num lugar só. É Reward Informática com garantia pra você e assistência técnica na loja. Horário, segunda a sexta das 9h18 e sábado até as 13h. 13h. Alameda dos Anapurus? 2029, Moenda. Com o estacionamento aqui na porta, paralelinha do Imbicuara, quase esquina com a bandeira. Telefone, Alessandra? 533-34-15. É só fazer o convite agora, Alessandra? Bem, gente. E o olho.